Nunca abandone seus sonhos A pequena Jean, na terceira série, era muito aplicada em seus estudos. Filha de um piloto, ela sonhava voar. Um dia, em uma redação, ela abriu seu coração e revelou seus sonhos. Quero ser piloto de avião, ver as nuvens e saltar de paraquedas. A sua nota foi zero, porque, segundo sua professora, todas as profissões que ela listara não eram para mulheres. Era meado do século XX. Nos anos seguintes, Jean foi massacrada pela negatividade de muitos adultos. Garotas não podem ser pilotos de avião, não são suficientemente inteligentes para isso. E ela desistiu. No último ano do ensino médio, a professora de inglês pediu que os alunos escrevessem sobre o que estariam fazendo dentro de dez anos. Ela apenas escreveu que seria garçonete. Afinal, pensou, isso eu seria capaz de fazer. Duas semanas depois, a professora colocou a folha com a resposta de cada um dos alunos virada para baixo na frente de cada um deles. E agora pediu que escrevessem o que cada um deles faria se tivessem acesso às melhores escolas, a dinheiro ilimitado e habilidades ilimitadas. Quando terminaram, ela disse Tenho um segredo para todos vocês. Vocês podem conseguir tudo isso, se o desejarem de todo o coração. Se não correrem atrás da concretização dos seus sonhos, ninguém o fará por vocês. Vocês têm muito potencial. Não deixem de utilizá-lo. Jim ficou animada e ao mesmo tempo amedrontada. Depois da aula, foi falar com a professora e lhe contou sobre seu desejo de ser piloto. Então seja! Foi o que ouviu. E naquele momento, Jim decidiu concretizar o seu sonho. Foram dez anos de trabalho duro, encarando oposições, hostilidades, rejeição e até humilhação. Tornou-se piloto particular. Conseguiu graduação para transportar, carga e pilotar aviões de passageiros, mas não recebia promoção porque era mulher. Mas ela não desistiu. Foi em frente. Fez tudo o que sua professora da terceira série disse que era impossível. Ela pulverizou plantações, pulou de paraquedas centenas de vezes. E em 1978, Jim Happer foi uma das três primeiras mulheres a serem aceitas como piloto pela Anir Airlines. Por fim, tornou-se piloto do Boeing 737 na mesma empresa aérea. Tudo graças às palavras de encorajamento de sua professora de inglês e de sua determinação em alcançar e concretizar seus sonhos. Quando éramos crianças, não havia limites para sonhar. Pensávamos ter os poderes dos super-heróis e que alcançaríamos as nuvens. Sonhávamos que um dia poderíamos fazer todo mundo feliz. Eram muitos sonhos. Mas as crianças crescem e se tornam adultas. E quase sempre esquecem dos seus sonhos quando passam a ter contato com a realidade. Talvez encontrem muitos adultos desencantados que as façam acreditar que não podem perseguir e concretizar os seus sonhos. Se você abandonou os seus sonhos, é tempo de retomá-los. Não diga que é tarde, que você está velho demais, que não consegue mais. Decida-se e parta para a luta. Estude, persevere, conquiste, utilize a força da sua fé. Acredite e invista no seu potencial. Sone os sonhos de Deus. E eles se realizarão em sua vida. Sone os sonhos de Deus.